Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a este canal ao qual nós falamos sobre miniaturas e carros e hoje nós estamos no belo quadro coleções, né? Para quem coleciona miniatura e quer mostrar a sua miniatura está aí um belo quadro ao qual você pode participar, é você mesmo aí atrás da telinha, é um quadro muito bacana legal, miniaturas diferenciadas, da escala 43, acho que tem algumas 32 também, muito bacana e ele lá, galera, da cidade de Amparo, o Eric, ele está trazendo para nós, estou meio embaralhando, é normal quem é novo aí, seja bem-vindo, é assim mesmo, aqui eu erro daqui e vocês dão risada daí, é o logo do canal, meu Deus do céu a gente tem que mudar isso aí, né? Mas a gente tem que ser verdadeiro, ser nós mesmos, né? Então fazer o que? Eu erro e vocês dão risada daí, mas vamos lá, o Ericão, galera, está trazendo uma novidade aí, umas miniaturas miniaturas que ele precisa restaurar, olha que bacana, ele vai estar mostrando para nós um pouquinho dessa coleção dele aí eu não sei quantas são, mas deve ser o quê? Em torno de umas 15, 10, por aí, né, Eric? E ele vai restaurar essas miniaturas, claro, com o tempo, né? Vai baixando uma peça ali, outra aqui, vai restaurando aos poucos, né, galera? E ele veio trazer essa novidade aí para nós, mostrando as miniaturas que ele quer restaurar, muito bacana, galera! Só tenho a agradecer ao Eric por estar mostrando essa bela coleção para nós, né? É um prazer a gente ver miniaturas diferenciadas, legal pra caramba! Até na reforma aqui, galera, vocês vão ver uns barulhos aí, fazer o quê, né? Eu não posso deixar de gravar para vocês, então vai com barulho mesmo! É, e desde já, já peço perdão a vocês por essas reformas aqui, não acabam nunca, galera! Já está, acho que, uns três meses aí, formando por aí, meu Deus do céu! Bom, vamos lá! E é muito fácil vocês participarem, é só gravar com o celular deitado, uma boa iluminação, falar um pouquinho mais alto para o áudio sair, bacana! Falar da cidade de onde você é, o seu nome, é simples! E aí, mostra a sua coleção, se não quiser aparecer, não tem problema, vai falando ali, mostrando a sua coleção, né? O porquê que você quis colecionar, é legal a gente saber dessas coisas, né? É um quadro que a gente fez no canal aí, semanalmente, e tá bacana, galera! Eu, particularmente, gosto bastante ver a coleção da galera aí, que acompanha o nosso canal! Uma oportunidade, se quiser mostrar, as portas estão abertas para vocês, inscritos do canal! Tá bom, galera? Se quiser mostrar carro também, é legal, viu? Porque aqui é um canal que te fala sobre miniaturas e carros, claro, pouco mais de miniaturas, né, do que carros! Mas, pô, você tem um carro antigo, uma coisa legal, uma história, Olha, quer mostrar o seu carro também? Meu, filma aí, que a gente coloca aqui, que é muito bacana! Tá bom, meus queridos? E por falar em miniaturas, galera, tá lá anunciado no Instagram, tá? Ó, tô vendendo esse Fusca, da coleção Inesquecíveis do Brasil, e estou vendendo esse Vectra também, olha que bacana! Tá tudo lá no Instagram, se quiser, entra em contato, quiser comprar essas miniaturas. Eu tô vendendo essa daqui por R$130,00, já com o frete incluso, então o frete sai gratuito. E essa daqui por R$120,00, tá, galera? Ah, Leandro, mas eu não quero o frete incluso, eu quero pagar o frete. Quanto você faz? Olha, no preço normal dela, você pagando o frete, essa aqui eu venderia por R$100,00, tá? E essa daqui por R$110,00. Então, se você não quer o frete incluído, quer pagar o frete, aí é como você. Você pode pagar R$100,00 e R$110,00 em cada uma. R$110,00 nessa e R$100,00 nessa. Que é já o frete incluído, que eu acho mais fácil, você não tem dor de cabeça, já apaga, já envida, tudo certo. É, apesar que você vai ter que, né, às vezes é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então eu fiz mais ou menos uma estimativa, vamos colocar assim, não sei se essa palavra existe. É uma estimativa, eu acho que tá correta, né? E aí eu resolvi, né, já embutir o frete aí pra não ter dor de cabeça. Senão o cara vem lá, você encontrou, bacana, aí tem o frete. Deixa o cara, puta, né? Pô, vou ter que pagar mais o frete. A gente já faz um preço mais ou menos balanceado. Se o cara morar muito longe, às vezes vai R$30,00 o frete. Pô, vai pagar só R$20,00 no frete, entendeu? Eu já assumo isso daí. E aqui também, né? Às vezes é um pouquinho mais barato. Beleza, mas é, entendeu? Eu fiz uma média ali pra tanto... Mas não digo nem lucro, mas, pô, ganhar uns R$5,00 de frete, né? Ou perder R$5,00, R$10,00 de frete. Então, eu fiz uma estimativa aí de colocar uns R$20,00 a mais no valor real da miniatura, né? Então essa sai por R$130,00 e essa por R$120,00 com frete incluído, né? Você não vai precisar se trocar com frete. Tá bom, galera? Vamos pro vídeo que tá muito bacana. Obrigado a todos. Não esqueça de deixar aquele comentário, aquele like. E, claro, compartilhar com seus amigos. Ajude aí a crescer, a divulgar esse canal. Dá engajamento, galera. Pra gente tá, cada vez, evoluindo mais. Trazendo mais coisas novas. Tá bom, galera? Ficou com Deus. Ficam com esse vídeo que tá muito legal. Até mais. Tchau, tchau. Fui! Fiquem com o vídeo. Olá, apaixonados por miniaturas. Aqui quem fala é Eric, da Cidade de Amparo. Apresentando um vídeo um pouquinho diferente para o canal Minis.car. Onde estou mostrando meus carros que estão na UTI. Ou para a recuperação, uma restauração completa. Ou para a costumização. Então, vamos lá. Da esquerda para a direita, nós temos... Uma Ferrari Daytona. Outra Ferrari 1955. Um Citroën. Um Golf. Um Corvette. Uma Grand Cherokee. Um Jeep, né? Um Ford Capri. E aqui na frente, já bem mais desmontada. Uma Lamborghini. Mais uma Ferrari. E também uma Maserati. Assim que eu for concluindo a restauração e também, se for o caso, uma customização, estarei apresentando para nós apaixonados por miniatura. Dando sequência na minha coleção dos carrinhos a serem recuperados ou customizados, são esses que já ainda não estão no estágio tão avançado. Segue eles, então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí São carrinhos na escala 1x36 e na escala 1x43 Um abraço a todos e até qualquer momento no canal Minis.car E um grande abraço Leandro E um grande abraço